Boa noite. Boa noite. Dilma afirma que a redução da maioridade penal seria um grande retrocesso para o país. Alckmin enfrenta protesto de professores em greve durante visita à obra do metrô. Brasil registra quase meio milhão de casos de dengue até março. São Paulo lidera o ranking. Grupos de sem-teto invadem prédios no centro de São Paulo. Procon diz que cobrança pelas novas sacolinhas é indevida. Em meio à maior crise hídrica em décadas, os paulistanos vêm se esforçando para economizar água. De acordo com a Sabesp, os bairros campeões de economia são o Ipiranga e a Vila Mariana, ambos na Zona Sul. Eduardo mostra a engenhoca que a família construiu para captar água da chuva. E foi bem simples. Aqui, uma meia é utilizada como filtro. Juntas, as duas caixas têm capacidade para armazenar 640 litros de água. Mudou muito e São Pedro ajudou. Teve um mês que nós não pagamos água. Ganhamos um bônus pelo consumo baixo. A família mora no bairro do Ipiranga, na Zona Sul. De acordo com a Sabesp, 77% dos moradores do bairro receberam desconto no mês de março devido à redução do consumo. Isso foi um aviso para que o homem preserve a natureza. Este condomínio, também no Ipiranga, pagou mais de 7 mil reais na conta de água em janeiro do ano passado. Agora, a soma não atinge os 3 mil. A gente não lava a calçada, não lava a garagem, né? E usamos pouca água para o uso diário do prédio. Jardim, pouco. Estamos molhando pouco. E a conscientização deve sim aumentar. Afinal, a partir de agora, a estiagem começa justamente no mês de abril. De acordo com a Sabesp, na região metropolitana de São Paulo, Osasco foi o município com o maior índice de redução no consumo, com 84%. Aqui na capital, além do bairro do Ipiranga, outro campeão na economia é o bairro da Vila Mariana. Laís mora no bairro e também montou um sistema de captação de água da chuva. Vem a captação em uma caixa d'água e dessa caixa d'água a gente distribui nos tambores, são todos tampados, para a utilização toda da água na limpeza. Então, assim, da torneira mesmo, a gente usa só para banho, descarga e cozinha. Hoje, o sistema cantareira, responsável por abastecer quase 10 milhões de pessoas, opera com 19,9% da sua capacidade, contando com a primeira reserva do chamado volume morto. O jeito é continuar com a economia até as chuvas voltarem. A gente está chegando agora num período de seca. Só que, para este ano, a gente não tem mais aquelas medidas de economia que vão surtir o efeito que surtiram o ano passado. Mas o que tinha que economizar, o povo já está economizando e agora vai chover menos. Então, a situação, na realidade, não é para esmorecer e parar de economizar. Agora, mais do que nunca, as pessoas têm que estar cientes que elas têm que fazer a sua parte que vai ser um ano difícil. E hoje, a Sabesp colocou em operação uma nova adutora que vai trazer água do sistema Rio Grande aqui para a capital paulista. De acordo com a companhia, essa adutora liga o Parque Real em Diadema na região de Pedreira, na Zona Sul, e será responsável pelo abastecimento de 250 mil pessoas. O PROCON vai notificar supermercados que cobram para fornecer sacolinhas biodegradáveis. Segundo o órgão, o valor das novas sacolas já está embutido no preço dos produtos e não pode ser cobrado à parte. A prática fere o Código de Defesa do Consumidor. Após receber a notificação, o supermercado terá direito à defesa e, depois disso, cada caso voltará a ser analisado, podendo resultar até em uma ação civil pública contra o comércio. No último dia 5 de abril, entrou em vigor a lei municipal que proíbe o uso de sacolas plásticas derivadas do petróleo. Os estabelecimentos disponibilizaram, então, dois modelos padronizados pela legislação, mas alguns vêm cobrando entre 8 e 10 centavos por embalagem. E a semana começou com muita nebulosidade, breves aberturas do sol, temperaturas amenas e ainda sem condições de chuva. Mas, segundo os meteorologistas, o tempo muda a partir de amanhã aqui no estado de São Paulo e deve voltar a chover aqui na capital paulista nos próximos dias. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A partir de amanhã, começamos a ter mudanças no tempo aqui no estado de São Paulo e a chuva deve chegar nos próximos dias aqui na capital. Áreas de instabilidade vão espalhar nuvens carregadas sobre o norte e o oeste do estado, principalmente ali na divisa com Minas Gerais e na Serra da Mantiqueira. Mesmo assim, faz calor. De até 32 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga e 28 graus na cidade de Franca. Nas outras áreas do estado, o sol brilha forte e não chove. No litoral, a máxima deve chegar aos 29 graus em Caraguatatuba. E aqui na capital, as temperaturas vão ficar entre 17 e 27 graus. As chuvas só devem acontecer por aqui a partir de quarta-feira, que é quando as áreas de instabilidade avançam em direção à Grande São Paulo. Corrupção é o principal motivo apontado por manifestantes para ir às ruas contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo pesquisa Datafolha, 33% dos entrevistados ontem na Avenida Paulista se declararam movidos pela luta contra a corrupção. 13% foram pedir o impeachment de Dilma. 11% foram protestar contra o governo. 10% contra o PT. Outros temas citados foram indignação, anseio por mudanças, por reformas, por saúde e por um país melhor. Numa pergunta específica sobre o impeachment, 77% disseram ser a favor da abertura de processo no Congresso Nacional. O Datafolha calculou em 100 mil pessoas o público ontem na Avenida Paulista. A Polícia Militar calculou um número maior, 275 mil. Em 15 de março, havia muito mais gente. Para o Datafolha, 240 mil. E para a PM, 1 milhão. Direto de Brasília, o nosso comentarista Josias de Souza analisa as reações aos protestos. A política brasileira vive um dilema. As ruas voltaram a roncar neste domingo. Foram protestos quantitativamente menores do que aqueles de 15 de março. Mas estão longe de ser negligenciáveis. As cenas são muito eloquentes. Tem muita gente na rua. Além disso, saiu a pesquisa Datafolha, que informa que a popularidade da presidente continua no chão. A aprovação de 13%. Informa também que 75% dos brasileiros apoiam os protestos de rua. Portanto, uma parte da indignação ficou em casa, mas continua lá, latejando. A pergunta óbvia que se apresenta é o que é que nós vamos fazer com toda essa irritação? Aí começa o problema, porque a presidente Dilma Rousseff parece que já esgotou o seu arsenal de respostas. Ela começou a viajar mais, deu uma entrevista ou outra e divulgou um pacote marqueteiro de projetos anticorrupção. Além disso, agora providencia duas medidas adicionais. Uma é uma campanha publicitária. A presidente vai tentar convencer a sociedade de que esse arrocho que vem por aí na economia vai resultar na retomada do crescimento ali mais adiante, quando ninguém sabe ao certo. A outra providência é a tentativa da presidente de reaglutinar a sua base de apoio no Congresso. Como que ela vai fazer isso? Distribuindo verbas e cargos. Ela vai reabrir o balcão do Tomalá Dacá, que é a origem da maioria dos casos de corrupção no Brasil. Aí a gente olha para a oposição e vê os oposicionistas fazendo uma cara de úteis, mas na verdade também ali não se ouve nada parecido com uma alternativa, uma boa alternativa. Aí vem a parte mais complicada do problema. O que é que as ruas estão pedindo? Simplesmente o impeachment da presidente, que acabou de ser reeleita. O Datafolha informa que 63% dos brasileiros apoiam o afastamento da presidente. Mas a mesma pesquisa informa que 64% dos brasileiros acham que isso não vai acontecer. Ou seja, as pessoas querem algo que elas sabem que dificilmente ocorrerá. E aí você olha para o sistema político brasileiro, executivo, legislativo, governo, oposição, e todos rodam a esmo como parafusos espanados. Esse é o caminho mais curto para o visalento. Boa noite. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu o distanciamento dos partidos de oposição das manifestações de ontem. Na avaliação dele, a participação nos protestos de rua poderia representar uma tentativa de instrumentalizar atos da sociedade civil. Em seus discursos ontem, líderes do Vem Pra Rua e do Movimento Brasil Livre avaliaram como frouxa atuação de dirigentes do PSDB e cobraram postura mais atuante na abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo Fernando Henrique, é natural que os movimentos exijam mais dos partidos. E os líderes políticos têm de mensurar e ver o que é possível. O presidente Dilma Rousseff afirma em rede social que é contra a redução da maioridade penal. Para ela, isso não resolveria o problema da criminalidade no país. Dilma Rousseff afirmou que a redução da maioridade penal seria um grande retrocesso para o país. A presidente disse ainda que orientou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a dar início a uma ampla discussão com representantes da sociedade brasileira para aprimoramento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dilma afirmou também que não se pode permitir a redução da maioridade penal e que lugar de meninos e meninas é na escola. E agora vamos ao comentário de Bob Fernandes. Que todos se manifestem, inclusive os que, infiltrados em manifestações, pregam golpe e ditadura militar. Melhor o fascismo exposto do que oculto. Quando uma agenda conservadora avançada ou atrasada é votada às pressas no Congresso, é tempo de cada cidadão se manifestar. Carteira assinada, carteira assinada e terceirizados ou libera geral e quem conseguir que se vire. Educação com professores de carreira ou com professores terceirizados. Com médicos ou sem médicos, sejam cubanos ou brasileiros. 11 milhões de famílias têm bolsa. Com bolsa família ou que se virem. Com redução penal ou sem. Com ProUni ou sem ProUni. Com cotas ou sem cotas. Privatiza tudo ou não. E com que qualidade e preço nos serviços. Polícia militar para defender o Estado e patrimônio, como desde sempre, ou para servir aos cidadãos. Polícia para valer ou polícia de dois mil e poucos reais. Polícia com lei e respeito ou com esculacho e bala, se o mano é Brown. Todo morto pela polícia terá nome, rosto e investigação? Ou isso só vale se o morto tiver endereço e sobrenome nobre? Escândalo, cobrança e justiça para os milionários que subornaram carfe e receita? Ou escândalo só existe quando o ladrão não é do clube? Presunção de inocência vale para todo mundo? Ou só quando é do mundo de quem organiza o barulho? Silêncio cúmplice para todos ou só para poucos? Valerá a PEC das domésticas? Ou aquela empregada que é como se fosse da família estará no testamento? Manifestações sempre e todas. Mas com quentinha ou sem quentinha? E com ou sem revoltado que reabilita Cesare Lombroso? Manifestação cobrando também empresários, sonegadores, banqueiros e bacanas ou não? Manifestação ao lado de quem defende ditadura, tortura e estupro? Ou bem longe desses tipos? E com ou sem achacadores? Aos 85 anos de vida, as atrizes Fernanda Montenegro e Natália Timber podem se beijar ou terão que pedir permissão à audiência a pastores e bispos? Boa noite. Professores em greve realizam protesto durante visita do governador Geraldo Alckmin às obras no metrô na freguesia do O, zona norte da capital paulista. Foi o primeiro compromisso público de Alckmin após a morte do filho Tomás. O governador Geraldo Alckmin foi surpreendido quando chegava ao canteiro de obras. A greve dos professores completa hoje um mês. A categoria pede 75% de aumento. O grupo, que foi mantido do lado de fora, gritava palavras de ordem e exibia faixas e cartazes. Alckmin, a culpa é sua! Hoje a alma é na rua! Segundo Alckmin, a greve na rede estadual de ensino é realizada por professores temporários. Nos últimos quatro anos, nós tivemos 45% de reajuste para uma inflação de 24%. E vamos manter esses ganhos reais. Nós vamos manter. O último aumento foi em agosto. Não completou ainda nem um ano. A greve é mais dos temporários. Não tem greve de professor efetivo. Esse foi o primeiro compromisso público do governador depois da morte do seu filho mais novo, Thomas Alckmin, num acidente de helicóptero no dia 3 de abril. A Alckmin deu início às obras da linha 6 Laranja do metrô, que vai ligar a Brasilândia, na Zona Norte, a São Joaquim, no centro. A obra é uma parceria público-privada. E o valor do contrato é de 9 bilhões e 600 milhões de reais. São 15 quilômetros subterrâneos, com 15 estações. E ela tem que estar operando até 2020. Cinco anos. E não vai ser entregue em partes. Ela só pode ser entregue integral. Capacidade, 650 mil passageiros dia. Ex-juiz federal João Carlos da Rocha Matos é condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O Ministério Público Estadual de São Paulo entrou com uma ação penal contra ele em 2011, alegando que o Rocha Matos teria movimentado milhões de dólares sem origem declarada em uma conta na Suíça. Ele poderá recorrer em liberdade. Rocha Matos foi preso em 2003 na Operação Anaconda, acusado de chefiar um esquema de venda de sentenças na Justiça Federal. Ele perdeu o cargo e foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção e formação de quadrilha. Rocha Matos ficou preso até 2011, quando ganhou o direito ao regime semiaberto. Sobre as novas acusações, a defesa de Rocha Matos disse que só irá se pronunciar após ter acesso à sentença. O Movimento Frente de Luta por Moradia invade 16 imóveis de uma só vez em São Paulo. Todas as invasões aconteceram entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. As invasões ocorreram de madrugada e quase que ao mesmo tempo. O Movimento Frente de Luta por Moradia, que coordenou a ação, diz que militantes invadiram 16 imóveis entre terrenos e prédios, a maior parte na região central, onde a Polícia Militar confirma a invasão de nove edifícios. Segundo a coordenação do movimento, cerca de duas mil pessoas vão permanecer de forma provisória, até que sejam atendidas com moradias definitivas, construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida e em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado. Nossas famílias aqui, elas são pessoas trabalhadoras, mas elas são pessoas também que ganham salário mínimo. São pessoas que não têm aonde morar, vamos supor, se paga aluguel, não come, se come, não paga aluguel. Militantes garantem que confirmaram antes que todos os prédios estavam vazios. A gente fica aproximadamente de duas a três semanas, né? E aí você observa que de manhã está apagado, de noite está apagado, e todo o tempo cadeado na porta. Quando a gente tem certeza que está vazio, aí sim nós entramos. Dois prédios invadidos no centro pertencem à União e estão cedidos ao Tribunal Regional Eleitoral, que afirma que estava reformando as salas. Onze carros da frota do órgão estavam em um dos prédios e foram retirados de manhã. O TRE diz que recebeu a informação de que lá dentro, portas foram arrombadas e equipamentos destruídos. O tribunal afirma que mantinha seguranças armados para proteger o prédio em reforma e que esses vigias teriam sido rendidos pelos invasores. Tinha vigia aqui no prédio? Tinha dois. E aí, como é que foi? Ele saiu com as pernas dele mesmo. Ele saiu, pegou as coisinhas deles, pegou os pertences deles e saiu. Eles não resistiram? Vontade própria. O TRE informou que já tomou providências para pedir na justiça a reintegração de posse. Morreu hoje, aos 74 anos, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, um dos mais importantes intelectuais da esquerda latino-americana. Galeano ficou conhecido por sua obra As Veias Abertas da América Latina, livro que analisa a história de exploração econômica dos países latino-americanos. Ele também escreveu obras como Memória do Fogo, Os Filhos dos Dias e O Futebol ao Sol e à Sombra. O escritor morreu em Montevidéu, sua cidade natal. Ele estava hospitalizado desde a última sexta-feira, em decorrência de um câncer no pulmão. Morreu também o Prêmio Nobel de Literatura, o alemão Gunter Grass, de 87 anos. Os críticos do também poeta e artista plástico sempre lembraram a origem do escritor que, aos 16 anos, lutou ao lado dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Grass foi o escritor alemão mais conhecido no exterior na segunda metade do século XX. Ele ajudou a recontar a cultura de seu país após a Segunda Guerra Mundial. Sua obra mais conhecida é o livro O Tambor, de 1959. O escritor morreu em Lubeck, cidade do norte da Alemanha. Divulgadas as imagens de mais um caso de morte de um homem negro em uma ação policial nos Estados Unidos. O caso aconteceu na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. Tudo foi gravado por câmeras instaladas nos óculos dos policiais. Dentro de um carro, Ed Harris, de 44 anos, tenta vender arma e drogas para um policial disfarçado. Quando os outros oficiais chegam para fazer a prisão, ele foge. Logo depois é alcançado e resiste. Então, houve seu tiro. Um dos agentes diz, eu atirei, sinto muito. O suspeito reclama que não consegue respirar. Ele morreu pouco depois no hospital. O autor do disparo foi o delegado da reserva Robert Bates, de 73 anos. Ele declarou que queria usar a arma de choque, mas se confundiu e usou a arma de fogo. Bates é reservista voluntário certificado pelo estado, com mais de 400 horas de treinamento e sete anos de voluntariado. Novo vídeo divulgado pelo estado islâmico confirma a destruição da antiga cidade assíria de Nimrud, no Iraque. Sob os gritos de Allah, grandes combatentes do estado islâmico destroem milhares de anos de história. Eles usam furadeiras, marretas e pedras. Grandes explosões são filmadas de longe. A autenticidade das imagens foi confirmada pelo Ministério de Antiguidades do Iraque. A cidade de Nimrud foi fundada durante o Império Assírio, no século XIII a.C., e chegou a ser uma de suas capitais. O estado islâmico vem destruindo relíquias e patrimônios históricos, que os fundamentalistas consideram idolatria e violação das leis religiosas. As autoridades acreditam que os jihadistas também vendem as obras de arte no mercado negro para ajudar a financiar atividades terroristas. A Guarda Costeira da Itália resgata mais de 5.600 imigrantes nos últimos três dias. Embarcações da Marinha e da Guarda Costeira italianas resgataram os imigrantes. 22 barcos e botes foram interceptados desde sexta-feira, em alto mar, no canal da Sicília. A maioria dos imigrantes veio da Eritreia e da Somália, na África, além da Síria e do Iraque. Havia dezenas de mulheres com crianças a bordo. Pelo menos nove pessoas morreram depois que um bote superlotado afundou na costa da Líbia. No ano passado, 276 mil imigrantes entraram ilegalmente em países da União Europeia. Daqui a pouco, mulher dá a luz a quíntuplos em São Paulo. E o perigo da dengue? Só neste ano, o Brasil já tem mais de 460 mil casos da doença. São Paulo é o recordista. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdio de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Liber, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Ó, um beijo pra você, meu amor. Que afinal, nesta segunda é celebrado o Dia do Beijo. E nós vamos saber muito mais sobre essa prática tão carinhosa aqui no Todo Seu. Eu sou um beijoqueiro. Tem ainda Mestres da Gastronomia. Tem um bate-papo com a atriz Arlete Montenegro e a música da minha querida Alessandra Maestrini. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. E claro, tô aqui te esperando, né? Casos de dengue aumentaram 240% em 2015 em relação ao mesmo período do ano passado. São Paulo lidera o total de ocorrências, com mais de 257 mil casos. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. De janeiro até o final de março, foram registrados cerca de 460 mil casos de dengue no país. Segundo o Ministério da Saúde, nas 12 primeiras semanas de 2015, foram confirmadas 132 mortes provocadas pela dengue. Um aumento de 29% na comparação com o mesmo período do ano passado. Dependentes químicos têm recorrido a uma substância nova, que ainda não tem registro da Anvisa para tratamento. A ibogaína é retirada da raiz de uma planta africana. Uma pesquisa da Unifesp mostrou que ela pode sim acabar com a dependência em pouco tempo. Mas, segundo especialistas, ainda é preciso estudar mais sobre seus efeitos. Foram 18 anos de vício, 10 usando o crack. Mas bastaram 5 dias de tratamento com comprimidos de ibogaína. E Rafael diz ter perdido a vontade de usar drogas. A gente tem uma vontade de droga, ela fica um frio na barriga, assim, o dia inteiro, a noite inteira. E só sai essa angústia quando a gente compra a droga. Tomei ibogaína, parece que ele veio aqui e tirou e jogou fora. Nunca mais tive vontade de usar, nada. No ano passado, o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo publicou um estudo inédito sobre a ibogaína em uma das mais importantes publicações do mundo na área de psicofarmacologia. O estudo foi feito com 75 pacientes usuários de várias drogas, como a cocaína, o crack e álcool. 61% conseguiram interromper a dependência por pelo menos um ano apenas com a ibogaína. A média de sucesso nos tratamentos convencionais é de 30%. A ibogaína é uma substância extraída de uma planta originária da África, da região central do Gabão, uma planta chamada iboga. A pessoa que recebe o medicamento passa por um período de 10 a 12 horas num estado alterado de consciência, onde ela tem visões. Elas dizem que no processo de reviver as suas dificuldades, os seus traumas, os seus problemas, eles entendem melhor onde as coisas não deram certo nas suas vidas. Então é como se fosse uma psicoterapia intensiva. A ibogaína usada no Brasil vem de países como Canadá, Holanda e Inglaterra. Até hoje, a Anvisa não recebeu nenhum pedido de registro de medicamentos ou fitoterápicos que tenham essa substância. Por isso, o órgão ainda não testou a segurança e eficácia. Porém, o uso não é proibido desde que seja feito sob a prescrição de um médico que se torna o responsável pelo consumo do paciente. Tem várias pessoas que não podem utilizar ibogaína porque, por exemplo, se elas tiverem uma psicose, essa psicose vai piorar muito, porque a ibogaína é uma substância alucinógena. Além disso, tem diversos casos de relatos de morte por uso de ibogaína. E isso a gente está investigando em maior profundidade para poder verificar a segurança ou não dessa substância enquanto medicamento. Grávida de quíntuplos da Luz em um hospital da Zona Sul de São Paulo. Dez médicos e cinco enfermeiras participaram da cirurgia. A mãe, Carina Bárbara Barreira, estava no sétimo mês de gestação e passou por uma cesariana. Ela e os cinco bebês, quatro meninas e um menino, passam bem. Os médicos tentaram adiar a data do parto, mas devido a uma insuficiência placentária de um dos bebês, a cirurgia teve de ser antecipada. Os quíntuplos ficarão na UTI pediátrica do hospital até ganharem peso. Eles só terão alta após o desenvolvimento completo dos pulmões. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com o Rony Vono Todo Seu. Uma ótima semana e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, conheça a jornada de grandes profissionais em Inspiradores. Assista agora, Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho